Oi turminha, tudo bem com vocês meus amores? Olha só quem veio participar da aula de hoje. E quando ele aparece, ele fala, conta história para o primeiro período. Não é mesmo, Seronofre? Oi turma, tudo bem? Como vocês estão? Prestem bastante atenção na historinha de hoje. A historinha de hoje se chama Sara Vai à Praia. Meus amores, prestem bastante atenção nessa historinha que é super legal, vocês vão amar. Essa história se chama Sara Vai à Praia, escrita por Gisele Gama Andrade. Olhem só, Sara é uma menina muito esperta, olha o que ela fez. A Sara acordou bem cedo naquela manhã. Estava muito animada, ia viajar. Arrumou-se rapidamente e foi acordar os irmãos, que a essa altura já estavam de mau humor. A mãe arrumou as coisas e teve que dar três gritos com a Sara. Pulava pra lá e pra lá e pra cá de tão animada que estava. No aeroporto já estavam lá os primos, as tias que também iam à praia. No avião, Sara não parava quieta. Queria chegar logo. Ao chegar no hotel, Sara estava animada. Os primos também correram todos para vestir as roupas de banho. Caminharam para a praia. A mãe e as tias da Sara ajeitaram as barracas e passaram protetor solar nas crianças. Depois, todos correram para o mar. Mas, logo, Sara e os primos perceberam que havia coisa errada. Na água, boiava sacos plásticos, copos, guimbas de cigarros, palitos de picolés. Sara correu para a areia e foi contar para sua mãe. Mãe, tem sujeira na água. Pois é, eu vi, disse a mãe. A maré estava subindo e levando o lixo que as pessoas deixavam na areia. Mas por que elas fazem isso? Até eu, que sou criança, sei que a maré sobe e leva tudo com ela. Porque falta consciência, minha filha. Esta praia é muito bonita e, por isso, tem atraído turistas. Mas está ficando tão suja que ninguém mais vai querer vir aqui. E, que bobos, se todo mundo cuidar do seu lixo, a praia fica limpinha sempre. A mãe concordou e Sara emendou. Tenho um plano. O que será que ela vai fazer, gente? No dia seguinte, bem cedo, Sara e seus primos correram para a praia com um cartaz feito por eles, que dizia, coloque seu lixo aqui e troque por uma balinha. Os adultos ficaram envergonhados. Começaram a levantar e a jogar o lixo na lixeira. As crianças felizes trocavam o lixo por balinhas e agradeciam. Ficaram logo conhecidas. Naquelas férias, a água ficou limpinha e todos aprenderam a lição de que, cuidando da natureza, ela agradece e retribui com sua beleza. Eu amei essa historinha. E vocês? Vocês gostaram? E você? Do que você brincaria na praia? Do que você já brincou? Meus amores, o exercício de fixação tem a ver com esta história. Vocês vão pegar o livro Desenhar, páginas 32 e 33 e fazer um cenário bem legal de uma praia. E vocês vão colocar também, sabe o quê? Areia neste cenário. Isto mesmo. E eu vou ficar aqui esperando a atividade de vocês. Combinado? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Dá tchau, senhor Honofre. Tchau, gente. Beijo, meus amores. 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 Obrigado.